Você amou quanto? Eu tenho quanto de altura? 1,56? É do mesmo tamanho do Lenon, pô! Acho que o Lenon é um pouquinho maior! Caralho, perfeito, mano! Perfeito! Dois tamburetezinhos, mano! Dois tamburetezinhos! Só piques pra partes. Caralho! Tá bom, subendo! Ei, o que você está fazendo? Caralho! Meu Deus, mas você também é burro! Eu falei que ele estava vivo! Não, mas o outro já tinha ido! Foi o da esquerda que não empata, tá ligado? Boa noite, Carol! Porque você está fazendo ter um filme de uma live no ano passado. Que isso, mano! Caralho! Desculpe, mano! Desculpe! O que? É tão fofinho! É tão fofinho esse povo! Tchau, tchau!